Vamos dar uma olhada em outros astros que não foram convidados. Melhor sentar, isso é demais, só tem galinhas nada mais. Ei, nós galinhas queremos dormir, assim não dá. Você só fala, 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 sem parar. Aqui só temos nós as galinhas, não adianta procurar. Você bate o pé, faz um barulhão, está querendo confusão. Nós galinhas queremos dormir, faça o favor. Você só fala, 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 que horror. A gente tem que descansar. E quando eu acordar, ovos vou botar. No chão vou ciscar, minhocas vou achar. Sem deixar o ovo solto, ele não vai jogar. Aqui só temos nós as galinhas, não adianta procurar. Melhor sentar, isso é demais, só tem galinhas nada mais. A ponte, a arma, pra outro lado. Você só fala, 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 sem parar. Não adianta provisão,Σo adianta procurar. São agente, não adianta procurar. Não adianta procurar. Aqui só temos nós. Aqui só temos nós, a salinhas. O que você achou disso? Eu gostei. Você... Gostou disso? Não, só queria ver a sua reação se eu dissesse que gostei.